TÍTULO VIII. DAS DELIBERAÇÕES. CAPÍTULO I. DA DISCUSSÃO. Artigo 224. Discussão é a fase, porque passa proposição quando em debate no plenário. Artigo 225. Será objeto de discussão apenas, a proposição constante da ordem do dia. Artigo 226. Anunciada a discussão de qualquer matéria com parecer não distribuído em avulsos, procede o secretário à leitura deste antes do debate. Artigo 227. As proposições que não possam ser apreciadas no mesmo dia, ficam transferidas para a reunião seguinte, na qual tem preferência, sobre as que forem apresentadas posteriormente, observado o disposto nos artigos 183, Parágrafo 1º e Artigo 203. Artigo 228. A pauta dos trabalhos, organizada pelo Presidente para compor a ordem do dia, poderá ser alterada nos casos de adiamento, ou nos casos de urgência, a critério da mesa. Artigo 229. Passam por duas discussões, os projetos de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução, de emenda à lei orgânica, e de modificação ou reforma do regimento interno. Parágrafo 1º. Entre uma e outra discussão do mesmo projeto, mediará o interstício mínimo de 24 horas. Parágrafo 2º. Os projetos de resolução concedendo título de cidadão honorário diploma de honra ao mérito, assim como os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual, ou aqueles consensualmente aprovados pelo Colégio de Líderes na forma do inciso 3º do artigo 74, tem apenas uma discussão, bem como os requerimentos, representações e moções. Artigo 230. O autor pode retirar, ou suspender seu projeto em qualquer fase de tramitação, devendo o presidente atender ao pedido, determinando o seu arquivamento ou suspensão, conforme o caso. Parágrafo 1º. Quando o projeto, é apresentado por uma comissão, considera-se autor o seu relator, e na ausência deste, o presidente de comissão. Parágrafo 2º. O autor poderá suspender a tramitação do seu projeto quantas vezes julgar necessário, respeitados os prazos fixados em lei. Artigo 231. Durante a discussão de proposição, e a requerimento de qualquer vereador, pode a Câmara sobrestar o seu andamento, pelo prazo máximo de 15 dias, ouvido o plenário, se aprovado por maioria absoluta. Parágrafo 1º. O requerimento de adiamento de discussão de, projeto com prazo de apreciação fixado pela lei orgânica e demais leis, só será recebido, se sua aprovação não importar na perda do prazo para apreciação da matéria. Parágrafo 2º. Caso seja rejeitado o requerimento de adiamento, outros porventura existentes com o mesmo objetivo, serão arquivados. Artigo 232. O vereador poderá determinar o prazo mínimo, de que precisa para vista do processo, sem ultrapassar 72 horas. Parágrafo 1º. O pedido de vista, poderá ser feito até o momento de se anunciar a 2 Ordinal Feminino, 2ª, votação do projeto. Parágrafo 2º. Se o projeto, for de autoria do prefeito, e com prazo de apreciação fixado em 45 dias, o prazo máximo de vista, é de até 24 horas. Parágrafo 3º. Cada vereador poderá ter vista ao, projeto por uma única vez não podendo a vista ser concedida, se o projeto, for de sua autoria. Artigo 233. Antes de encerrada a primeira, primeira, discussão, que versa sobre o projeto, e pareceres das comissões, podem ser apresentados, sem discussão, substitutivos e emendas que tenham relação com a matéria do projeto. Parágrafo 1º. Na primeira discussão, vota-se somente o projeto com pareceres, ressalvadas as emendas e substitutivos. Parágrafo 2º. Aprovado o projeto em primeira discussão, é encaminhado a-se comissões competentes, para emitirem pareceres sobre as emendas e substitutivos. Parágrafo 3º. O projeto que não for objeto de emenda ou substitutivo, é incluído na ordem do dia da reunião seguinte, para a segunda discussão. Parágrafo 4º. Emendas aprovadas em conjunto pelas comissões, irão direto para votação em plenário na primeira, primeira, reunião subsequente. Artigo 234. Na segunda discussão, só se admitem emendas e substitutivos apresentados na primeira discussão, exceção feita ou disposto no parágrafo único do artigo 211. Artigo 235. Não havendo quem deseje usar a palavra, o presidente declara encerrada, a discussão e submete a matéria à votação. Parágrafo 1º. Dá-se ainda, o encerramento de qualquer discussão quando, tendo falado dois oradores de cada corrente de opinião, o presidente, a requerimento, ou a exemplo ofício assim o deliberar. Parágrafo 2º. Por deliberação da maioria do plenário, a requerimento de qualquer vereador, a discussão poderá ser prorrogada e permitido, um número maior de falas, respeitados os tetos regimentais de tempo. Artigo 236. Após a discussão única prevista no parágrafo 2º do artigo 229, ou a segunda discussão, o projeto, é apreciado em redação final, procedendo o secretário à leitura de seu inteiro teor. Parágrafo único. Quando o projeto receber emendas, e essas forem aprovadas, pode a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentar o parecer de redação final na mesma reunião.